Combinado com todos, então segunda-feira, todos os detalhes do clássico. O Bom Dia Pernambuco termina agora. Um bom dia pra você e um ótimo fim de semana. Rede Globo Nordeste, assista agora Bom Dia Brasil. Bom Dia Pernambuco. Ofrecimento, Pernambuco Construtora. Construímos nossa marca com qualidade, compromisso e solidez. Mais endividados.